Ele foi bloqueado e roubado trabalhando na plataforma da Rappi. O que ele deve fazer nesse sentido, tá? Essa é a dúvida de um inscrito aqui. Eu vou mostrar o passo a passo aqui de como agir nesses casos, beleza? Mas antes de começar esse vídeo aqui, pessoal, vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega. Com esses links, a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastra e comece a trabalhar essa semana aí, valeu? E outra coisa, pessoal, não trabalhe com aplicativo só, tenha outros aplicativos pra ampliar sua fonte de renda, ok? Ok. Pessoal, eu tô com a pergunta aqui, né? A pergunta não, né? O que aconteceu aqui com o Alex Guilherme, tá? Isso é um fato que aconteceu com ele, acontece com vários entregadores e pode acontecer com você também, beleza? Eu vou trazer aqui o caso dele aqui, pra vocês entenderem melhor o contexto aí do que aconteceu com ele. Primeiramente, quero agradecer o Alex Guilherme aí pela pergunta, tá? Pelo relato dele, né? Ele colocou o seguinte aqui, ó. Fui bloqueado de uma forma muito injusta, pois a minha moto foi roubada quando eu ia sair da saída pra entrega. Me levaram tudo, só não o celular, pois o foco deles era a moto. Aí mandei no suporte deles, no outro dia, pois naquele momento só pensava como ia achar minha moto de novo, pois era meu ganha-pão, colocava comida na mesa para meus filhos. Aí fiz o maior corre pra achar a moto, eu e outro amigo, pois a moto tinha alarme. Aí achei, fui pra casa e saí do pedido, pois não estava mais na moto. E já tinha avisado a Rappi no outro dia, quando saí pra trabalhar. Minha conta, quando eu saí pra trabalhar, minha conta estava bloqueada. Aí falava, né? Saberemos que você teve um problema para finalizar seus pedidos. Sabemos que você teve um problema para finalizar seu pedido. Por isso, queremos que você reserve um tempo para resolvê-los. E ainda comeu meu dinheiro que eu tinha lá. Fiquei muito triste com isso. Primeiramente, quero agradecer o Alex aí pela pergunta, pelo relato dele, né? E vamos lá, galera. Vamos pelos fatos, tá? Galera, quando acontece esse tipo de coisa, pode ser roubo até só do celular. Roubar, roubar o meu celular, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é um boletim de ocorrência, tá? É a primeira coisa. Roubou minha moto, boletim de ocorrência. Por quê? É com esse boletim de ocorrência, ok? Que você vai justificar tudo que vem acontecendo após o assalto, tá? Após o roubo. Então, assim, não adianta você entrar na plataforma e falar, olha, fui roubado. Beleza, foi roubado. E aí? O que você fez referente a isso? Não, eu fui atrás e tal. Não, tudo bem. Mas nos termos legais. Então, pessoal, você tem que sempre pensar nos termos legais. O que eu tenho que fazer, tá? Quais são os comprovantes que eu tenho que ter? Até mesmo pra sua segurança. Porque se um cara desse roubou sua moto, você não fez um boletim de ocorrência. Se esse cara usou sua moto pra cometer outros crimes, e você não fez um boletim de ocorrência, esses crimes podem ser atribuídos a você, tá? Ah, eu achei a moto. Os caras roubou, ficou dois, três dias com a minha moto, eu achei a moto. Ah, eu não vou fazer boletim de ocorrência. É um erro, galera. Por quê? Nesses dois, três dias, o criminoso pode ter ido lá, ter feito outros crimes com a sua moto. E se você não fez um boletim avisando a autoridade, né? A polícia que você foi roubado naquele curto espaço de tempo, beleza? Você pode segurar o BO desses caras que roubaram a sua moto, tá? Porque se a polícia bater na sua casa lá e falar, ó, a sua moto foi vista num radar ou em torno de uma câmera roubando outras pessoas. Aí você fala, não, mas a minha moto foi roubada. Foi roubada? Cadê o boletim de ocorrência? Ah, eu não fiz. Então, cara, infelizmente, você vai ter que ir pra delegacia, né? Então, o boletim de ocorrência é necessário não só pra estatística da Secretaria de Segurança Pública, mas sim pra você se resguardar de qualquer coisa que tenha acontecido após o roubo do seu bem. Porque, na maioria das vezes, o pessoal usa o seu bem pra cometer outros crimes. E se você não se resguardar, a Secretaria de Segurança Pública vai entender que você que tava fazendo, cometendo aqueles crimes, tá? A moto tá no meu nome, os caras vão achar que foi você, os caras batendo na porta da sua casa. Então, sempre que acontecer isso, com qualquer bem que você tiver, documento, perdeu o RG, roubaram o seu RG, roubaram o seu celular, roubaram os seus documentos, roubaram a sua moto, roubaram o seu carro, boletim de ocorrência, a primeira coisa, tá? Quanto antes você fizer, melhor, ok? Porque eles sempre cruzam dados, tá? Então, por exemplo, você foi roubado às 10 horas da manhã e você não fez um boletim de ocorrência, nas 10 e meia o cara tava roubando outra pessoa, aí você fez o boletim de ocorrência há 11 horas, entendeu? Ali já rola uma divergência, tá? Então, pra você explicar tudo isso daí, vai dar trabalho, entendeu? Mas, isso é uma coisa justificável porque você fez o boletim de ocorrência, tá? Então, isso daí é pra você entender mais ou menos a dinâmica desse problema, tá? Na questão do boletim de ocorrência também, ele serve pra você ser desbloqueado no aplicativo da Rappi, justificar, né, o que aconteceu, tá? Então, quando você foi roubado, roubaram a minha moto e a Rappi me bloqueou injustamente, eu entendo, né, eu entendo, é compreensível que você foi bloqueado injustamente, tal, tudo, só que, pra empresa, né, não só pra Rappi, pra qualquer empresa, tá? Se você trabalha na CLT, se você trabalha como autônomo em qualquer outra empresa, pra essas empresas, você pode falar, 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 mas o que realmente vai valer é as provas. Então, o que pode provar que aconteceu aquilo realmente com você? O boletim de ocorrência, tá? Meu, eu fui roubado, reporta, tá? Eu sei que você não vai ter cabeça na hora, você vai lá, vem aqui no aplicativo, vem aqui no menu, rola aqui, ó, é, centro de informação SOS, tá? Você vem aqui, ó, SOS, ó, linha de emergência, ó, linha de emergência, tá? Opa, eu acho que eu saí da sessão. Pera aí. Beleza. Então, ó, a primeira coisa que você vai fazer, você vira aqui, ó, tá? Você vem aqui no menu, fui roubado, fui assaltado no pedido, tá? Então, você vai vir aqui no menu, você vai vir aqui, ó, SOS, galera, tá? Dentro do aplicativo da Rappi, tem um botão de emergência, ok? E aí, o que você vai fazer? Vai colocar aqui, ó, reportar um acidente. Esse linha de emergência nacional é pra chamar o SAMU, é pra chamar o socorro em caso de acidente, tá? Então, você vem aqui, ó, reportar um acidente. E aí, você vai colocar aqui, ó, sim, confirmo. Isso aqui vai criar uma linha direta. Automaticamente, isso aqui vai entrar no seu histórico do seu aplicativo, beleza? E eles vão entender que você teve um problema na entrega, tá? Seja ele um acidente, um assalto, enfim. Esse é o primeiro passo que você vai adotar antes do boletim. Você pode fazer isso indo até a delegacia. Se eu tô indo pra delegacia, você já vai fazendo isso, tá? Confirmo, você vai falar com a atendente e vai falar pra ela. Olha, eu tô indo pra delegacia porque minha moto foi roubada. Isso e isso e aquilo, beleza? Beleza, esse é o primeiro passo. Chegou na delegacia, fez o boletim de ocorrência. Imprimiu o boletim de ocorrência. Segundo passo é vir aqui no aplicativo. Você vai vir aqui no aplicativo da Rappi, beleza? Vai entrar aqui, ó, nessa opção. Vem aqui nessa opção. Você vem aqui, ó, central de ajuda. Cadê? Central de ajuda. Você vai vir aqui, ó, central de ajuda, tá? Vai vir aqui em solicitações gerais. Aqui em solicitações gerais, você vai vir aqui, ó, nessa outra opção. Bloqueio de conta. Você pode vir direto aqui porque isso vai gerar um bloqueio. Na hora que você ligar lá e reportar o assalto, tá? O que eles vão fazer? Eles vão bloquear a sua conta, tá? Eles já vão bloquear automático, tá? Pra até você resolver o problema. Que é o que aconteceu com o nosso amigo Alex aí. E aí você vai vir aqui, ó. Bloqueio. Tem um bloqueio. Vem aqui em tem um bloqueio. Você vai vir aqui novamente. Tem um bloqueio. Deixa ele abrir aqui. Beleza, ele vai abrir essa tela aqui pra você. O que você vai fazer nessa tela aqui? É muito simples, tá? Pô, tô com o boletim de ocorrência na mão, beleza? Você vai fazer o quê? Você vai tirar uma foto do boletim de ocorrência e vai anexar aqui, ó, tá? Vai tirar uma foto que... Uma foto que tem que tá visível, tá, pessoal? Tem que dar pra ler o boletim de ocorrência, beleza? Você vai mandar aqui e aqui você vai relatar o que aconteceu, tá? Isso aqui vai ficar registrado no seu histórico do aplicativo. Isso vai justificar o ocorrido, tá? Então, por exemplo, você tá dando pedido, foi assaltado. Cara, esse é o passo a passo que você deve seguir, ok? Pra minimizar os danos, né? Porque o roubo já é um dano gravíssimo, né? Você vai atrapalhar você todinho. Então, pra minimizar os danos, vai fazendo isso, tá? De alguma forma, a plataforma vai dar um auxílio pra você, nesse sentido aí, ok? Não tem seguro pra moto, no caso aqui, a não ser que você tenha contratado por fora. Por isso que é sempre bom contratar um seguro pra sua moto. Trabalhar na rua não é fácil, ok? É perigoso, é arriscado. Isso pode acontecer, acontece com mais frequência do que a gente imagina. Só que esse é o passo a passo que você deve seguir, ok? Pra minimizar os danos aí, tá? Pra você não perder a sua conta, não ter um bloqueio, ok? E é o certo, pessoal, tá? Levando em consideração que você tem que se preservar. Se o seu bem foi roubado e você não fizer um boletim de ocorrência, e esse pessoal que roubou você fizer alguma coisa com esse seu bem, quem responde é você, tá? E você não tem como provar que não foi você. Você não fez um boletim de ocorrência. Então, faça um boletim de ocorrência e siga esse passo a passo pra não ter um bloqueio aí na sua conta aí, na plataforma da RAP. E aí o bem corre atrás, a polícia vai correr atrás, você também pode correr atrás, entendeu? Você tá lá com o boletim de ocorrência, você tá tranquilo, referente a qualquer coisa que venha acontecer, tá? Já ouvi casos aí que amigo meu foi roubado, roubaram o carro dele, os caras atropelou uma pessoa e ele teve que responder por isso, porque ele não fez o boletim de ocorrência. Então, galera, faz o boletim de ocorrência, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, quero agradecer o Alex aí, ainda bem que ele achou a moto dele, tá? Mas esse é o passo a passo, tá? Quando aconteceu, já vai nessa sequência. Informa a plataforma, delegacia, boletim de ocorrência, depois tira a foto do boletim e manda pra plataforma, ok? E aí é só seguir a sequência depois pra tentar encontrar o seu bem, beleza? Primeiro você preserva você e o seu trabalho, depois você vê o que você faz pra conseguir recuperar aí o seu bem, beleza? Então, fica a dica aí do canal. Quero mandar um abraço aí pro Alex. Pessoal que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários, que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui pro canal, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!